Fala meu povo, ó nós aqui de novo, ó rapaz, olha aí, eu tô bonito hoje, hein, segunda-feira, vamos pro rala Olha aí galera, ó, passou um astrinha branca aí, ainda peguei um pouquinho dele passando Todo dia a mulher vai trabalhar com esse astra aí, a vizinha aqui, vizinha não, próximo não, a gente mora Olha esse S10 aí, ou esse S10 top, executivo, top de linha, é, vem o busão e nós vai no irmão da escola, ó Aí de escola nós vamos trabalhar, aqui eu já tô dando ônibus, vamos que vamos, tentei gravar aqui, mas fiquei com medo de perder o celular E eu peguei e me deixei quieto, amanhã talvez eu vou gravar com a GoPro, aí nós já chegou, né, agora vamos descer pra ir trabalhar Pulei, eu gosto de pular esse, eu já amassei já bastante esse trem aí, que eu boto força no pé Já tô na obra, montando esses patamar aí, ó, aí só ficou essa parte aí que eu deixei no sábado É, vai eu cortar os pisos lá pra, pra jogar no patamar, o soldador tá soldando lá e eu fui cortar os pisos E chadeira no doze, olha a calça rasgada ainda, meu Deus, por isso eu já perdi minha carteira duas vezes com essa calça aí Olha o riscador Vou ter que comprar umas calças, mas quero comprar quando eu estiver lá perto de Goiânia Botei o piso na cabeça aí, ó, é, vai eu pra lá, corre, corre, corre O cara passou ali, e bem, bem na frente do Coi, olha, 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 esse aí é dois, dois fiotes de, de rolinha que tem aí, ó Todo dia você fica me atentando lá de cima do meu serviço A mãe e esses dois fiotinhos aí, ó, beleza? Olha as coisinhas mais bonitinhas Pois é, galera, segunda-feira abençoada Galera já escreve nós aí, ó Aí eu fui lá atrás do muco, olha o muco que tava fazendo a movimentação aí, ó Piracei, piracei pra ele pegar e... E... Liberar pra mim esse muco aí Aí ele falou, olha pra mim, dá sinal Aí eu fiquei dando sinal pra ele gravando Aí ele vai lá, vem cá Esse é um tanque aí que... Que ele tava montando Aí é o muco É o 40, né Número, é... Eu não sei como é que fala, eu sei que é 40 Eu quero comprar o 45 O dia que Deus me dá a oportunidade, eu vou comprar o 45 Mandar o 45 Aí ele veio, conversou comigo, tal, tal, tal Falei, não, pô, pode dar like, eu dou sinal daqui Fica de boa Aí ele falou, ah, não dá pra fazer serviço pra você hoje não Só tô com quatro serviços na frente Falei, é beleza Aí eu fui atrás de outro muco Aí eu tornei a gravar mais um pouquinho Ele já tava já com pega feito Tava esperando o cara desmarrar lá Aí eu consegui conversar com outro muqueiro lá Pra me puxar esse escorrimão aí, ó Puxa, puxa, puxa Enganchou, mexe, vira Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Já conseguiu Aqui nós já tá descarregando Já tá descarregando Aí o outro caldureiro ficou bravo Porque eu tinha pegado o muco pra fazer o serviço Aí eu já tô soldando já Hoje peguei Fiz uma gambiarra com essa máscara Que tava abandonada lá no contêiner E peguei pra soldar Olha a solda como é que ficou aí, ó Isso lembrando que já tem uns 10 anos que eu peguei no solda, viu É isso aí, galera Fica com Deus Muito obrigado pelo canal aí Por seguir nós É isso aí Deus abençoe vocês tudo E é isso aí, galera Chama Chama Chama